Pessoal do canal do avião, olha só, mais uma vez aqui no aeroporto de Surocaba Fazendo algumas gravações aqui pra vocês, beleza? Ó, tem um Sirius aqui, Sirius É isso mesmo, né? Tô do lado de fora agora, pessoal, do pátio Olha, tem mais um avião aqui, estacionado aqui no próximo ao terminal de passageiros E algo aqui legal, pessoal, que a gente viu, ó Queria mostrar pra vocês isso aqui, ó É, isso aqui, tempo atrás, pessoal, bem tempo atrás mesmo Isso aqui era voltado mais pra cima A gente conseguia ver esse sinal tocando nas nuvens pra você ter ideia Agora A gente vê, vou mostrar isso aqui só num vídeo só, tá? Estou fazendo essa observação, depois vou separar um vídeo só pra isso Agora a gente vê ele Ele tá mais direcionado pra baixo Vou fazer um vídeo só pra isso Só pra ter algum comentário aí, beleza? Então, esse é o pátio aqui do aeroporto de Surocaba A gente tá aqui Fazendo umas gravações aqui, como sempre Beleza? Até a próxima, pessoal Valeu, um abraço